Olá a todos os leitores do Portal Leuve, hoje a nossa reportagem fala aqui do bairro Zat, na rua João Domingos Pogre, onde neste terreno aqui que estamos vendo há cerca de oito anos o poder público prometeu a construção de um ginásio para a prática de esportes, inclusive foram aprovados os recursos para a realização desta obra, mas o que vemos hoje é um terreno abandonado e este ginásio não saiu do papel, a gente percebe também outros problemas aqui no bairro Zat, como um cano estourado vazando esgoto por boa parte da rua, recentemente está sendo feito um projeto de arborização aqui na João Domingos Pogre, neste terreno, este terreno aqui ficou anos com muito entubre, muito lixo jogado, esgoto a céu aberto, agora está sendo canalizado esta parte aqui do terreno, mas moradores ainda falam que a parte, nesta parte aqui ainda não há canalização e principalmente em dias de chuva, o esgoto sobe para a rua, acaba gerando aí mau cheiro e diversos transtornos aí para esses moradores, aqui nós podemos perceber muitas árvores plantadas, árvores plantadas com iniciativa própria dos moradores, pois ficou muito tempo, ficou anos aí com muito entubre, muito lixo jogado nesta rua.